Depois do vento forte Volta a surgir Depois da sequidão Vem a chuva pra molhar o chão As flores que se secaram No campo voltam a florescer Pois abaixo do céu Há tempo pra tudo Pois é Deus Quem faz isso acontecer Depois de um temporal Um novo dia vai aparecer O sol vai brilhar pra você O sol vai brilhar pra você Depois de um temporal Um novo dia vai aparecer O sol vai brilhar pra você O sol vai brilhar pra você Depois de um temporal Depois da sequidão Vem a chuva pra molhar o chão As flores que se secaram No campo voltam a florescer Pois abaixo do céu Há tempo pra tudo Pois é Deus Quem faz isso acontecer Depois de um temporal Um novo dia vai aparecer O sol vai brilhar pra você O sol vai brilhar pra você O sol vai brilhar pra você Depois de um temporal Depois de um temporal Depois de um temporal O sol vai brilhar pra você Attivado um amor Depois de um temporal Obrigado.